Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou encontrar pela primeira vez o meu amigo que eu conheci na internet Mas como vocês podem ver, ele não é meu amigo coisa nenhuma Se quiser saber se eu vou conseguir escapar dessa enrascada É só assistir o último episódio de O Príncipe Quem é você? Não te interessa Você também não vai mais precisar disso aqui Ah, mas o que é isso? É um pouco, isso por acaso é uma pegadinha ou você está realmente me sequestrando? Sim, estou E eu acho bom você torcer para o seu papaizinho rei carecalvo E entregar exatamente aquilo que eu estou pedindo como resgate Se não, eu vou te jogar no pântano fedorão Não, nada de guarda, Florento Quieto, menino, quieto Isso vai depender do seu papaizinho rei carecal Você por enquanto vai ficar aqui Guardadinho, presinho Exato, um, dois, três e... Ah, o que é isso? Cuidado, sacoda Ah, me solta Ah, me solta Mas por enquanto você vai ficar preso aqui Ah, finalmente Finalmente vou conquistar o que eu quero há muito tempo Ah, me solta Ah, vamos lá Até agora nada Até agora nada da governanta nem do príncipe mandar nenhuma notícia do quintal Alô Governanta, eu estou preocupado com vocês Onde é que está o príncipe? Hã? O quê? Você me fala quando chegar aqui ao palácio? Mas governanta, quando é que você chega ao palácio? Já estou aqui, majestade Governanta, onde está o príncipe Nicolo? Fugiu Como assim? Fugiu Sinto informar a verdade, mas o príncipe Nicolo fugiu Mas por que ele faria isso? Porque ele quer fazer travessuras pelo mundo Travessuras? Esta palavra não consta no vocabulário do príncipe Sinto informar, majestade Mas travessuras e príncipe Nicolo tem tudo a ver Eu não estou entendendo Ele desligou o despertador E fez com que eu perdesse o trem para o quintal Ele fez isso? E ainda trocou a passagem do trem O que fez com que eu fosse parar no quintal dos piratas Eu não acredito E lá no quintal ele fez tantas travessuras Que fez com que Ludovico e Doroteia brigassem um com o outro Mas isso é lamentável Ele vai ter que me explicar direitinho essa história É, mas antes temos de encontrá-lo Pois é, mas como? Majestade? Sim Com licença Toda O que tem? Ah Você vai precisar disso aqui Mas esse é o diário do príncipe Sim, majestade Ele esconde aqui Mas governanta Nós não podemos ler o diário de uma pessoa Sem que ela autorize Sim, mas talvez a gente descubra Para onde ele fugiu Ah, governanta Você tem razão Vamos ver Mas veja Descobriu algo? Governanta, lembra quando no lugar do meu pronunciamento na TV Foi ao ar o vídeo de uns cachorros fazendo xixi na calçada? Foi uma vergonha Sim, sim Aqui está escrito Foi ele que fez isso Que trocou A fita Com licença Toda Mas não é possível É verdade mesmo? Sim Ele escreveu no diário somente as travessuras que fez Ah, aqui diz Foi ele quem trocou o seu discurso E me fez ler ao invés de palavras bonitas A receita de um bolo de chocolate Alô? Sim? Sim, é o rei Carecalvo Estou prestando atenção Pode falar O quê? O quê? Você sequestrou o príncipe? O príncipe Nicolo foi sequestrado Calma, calma Então me faça um favor Diga ao príncipe Diga ao príncipe Que eu não vou cair nessa pegadinha Você está me fazendo um grande favor Passar bem Você ouviu isso, governanta? O trote que tentaram me passar agora? Ah, então isso só pode ser travessura Do príncipe Nicolo que está por trás dessa brincadeira Certamente ele fugiu sem muito dinheiro E inventou essa historinha Ah, claro E quero dinheiro do resgate Estou profundamente decepcionado com o príncipe Não esperava que ele fosse assim Inventar o próprio sequestro Mas que ideia de jirico Majestade Sim? E se essa história de sequestro For verdade? Mas essa é uma possibilidade que eu não cogitei Majestade? Sim? Eu sei que ele iria encontrar um amigo Que ele conheceu através da internet O príncipe tem um amigo? Aparentemente, pois Nem sabemos o nome onde mora Então você está querendo dizer Exatamente Que este amigo O sequestrou Mas então Mas então eu desliguei o telefone Na cara do sequestrador do meu filho Majestade Temos que encontrá-lo Já sei Já sei Eu vou ligar no celular do príncipe Ver Ah, não O que foi? Ah, não O que foi? Ah O celular do príncipe Está na caixa postal Mas isso não é possível Nós temos que encontrar o príncipe Niko Me solta e me tirem daqui Eu sou um príncipe E eu exijo um tratamento de um príncipe De meu pai Príncipe Príncipe Niko Tenho péssimas notícias Você conseguiu falar com meu pai? Sim E parece que a sua fama de garoto travesso Já se espalhou Pelo reino Como é que é? O seu papai O rei carecalvo Acha que foi você Que inventou essa história De sequestro Então ele não vai pagar o resgate? Não Não vai E você sabe O que isso significa E agora? Se o meu pai não vai pagar o resgate Esse sequestrador Vai me jogar no pântano fedoreito O lugar mais fedido do planeta Eu tenho que dar um jeito De escapar daqui E se você quiser saber Se eu vou conseguir Não percam o próximo bloco No bloco anterior O sequestrador ligou pro meu pai Pra pedir o resgate Mas ele pensou Que fosse mais uma das minhas travessuras E desligou o telefone Por conta disso O sequestrador quer me jogar No pântano fedoreito Só quero ver Como é que eu vou escapar dessa Príncipe Nico Hora de ser jogado No pântano fedoreito Calma, calma Ligue pro meu pai de novo Você não pode desistir assim Você não pode desistir assim tão fácil Não é? Desistir? Não Eu não posso desistir Você tem razão Eu sempre tenho razão Eu não lutei tanto por algo Para desistir assim De qualquer jeito Esse é meu lema Não desista Não Até porque eu Que o seu pai O rei carecalvo Vai me entregar Eu considero a coisa mais importante do mundo Puxa vida É muito dinheiro, é? Muito mais valioso O que é? O trono É porque você não falou antes Nós temos vários tronos lá no reino É E tem um assim Todo acolchoado Vermelho Muito fashion Você vai adorar Tem um também mais oriental Assim É de palha indiana E tem um assim Você parece assim Uma pessoa ecológica Não é? De madeira reciclável Você vai adorar Não é da cadeira Que eu estou falando Eu já desconfiava Eu quero que o seu pai O rei carecalvo A pedido do trono E me coroe o novo rei Ah Tá bom Tá bom Até parece É que o meu pai vai concordar Em largar o trono Só porque você vai me jogar No pântano fedorém Pensando bem Tomara que ele concorde Se eu fosse você Torceria pra que isso aconteça É Está bem Está bem Mas por que você quer tanto ser rei? Porque aquele trono me pertence Eu é que deveria ser o rei Por quê? Porque eu sou o conde carecaspa Irmão gêmeo do rei carecalvo Irmão gêmeo do meu pai? Irmão gêmeo do meu pai? Pois é Gêmeo Mas eu sou mais velho um minuto E portanto aquele trono me pertence Humm Eu nunca ouvi falar de você Claro que não Claro que não Foram todos proibidos de falarem o meu nome Por quê? Porque eu sempre fui o mestre da indisciplina e da desordem Ah, por isso você não se tornou rei Exatamente por isso Eu odeio Odeio ordem Odeio disciplina Odeiava minha governanta assim Como você odeia a sua governanta É, realmente A minha governanta é muito chata mesmo Pois é E eu passava o tempo me divertindo fazendo travessuras Certa vez Eu 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 Desliguei todos os semáforos da capital do rei Ai, foi maravilhoso Tudo virou um caos Puxa Você pegou pesado mesmo, hein Peguei 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 pesado Até que um dia Até que um dia você Você fugiu Você fugiu Você fugiu Não Até que um dia eu fui expulso do reino Nossa Expulso Exatamente Mas Eu prometi pra mim mesmo Que eu voltaria até o reino E transformaria tudo aquilo no reino da desordem Humm Sabe Eu te entendo Você me entende Ah, é Eu acho muito chato Todo esse meu treinamento Para me tornar rei Ah, é Isso não pode Isso também não pode Isso também não pode Isso também não pode Eu quero fazer aquilo que eu quiser Pois é Exatamente sobre isso que eu estou falando É Por isso que eu fugi Porque eu detesto essa história de ordem e disciplina Vejo que você é um dos meus Claro Afinal de contas Eu puxei você, não é? Tchim, tchim Tive uma ideia Tive uma ideia Vija, é porque você não me solta E aí nós vamos fazer uma parceria E vamos sair por aí fazendo várias travessuras Me solta, me solta, que tal? Olha, olha, olha Acho uma ótima ideia É claro, afinal de contas Eu sou o seu sobrinho Travesti Sim, claro que é Então, então me solte Vamos lá, me solta Eu sou de travessura Solta, eu te solto Não, eu não te solto Você pensa Você pensa que pode me enganar, príncipe Nilo Como assim? Como assim? Está tentando ser meu amiguinho Só para poder escapar Não, não, não é nada disso Não é nada disso Fica quietinho Fica quietinho Eu vou lá Ligar novamente para o seu pai Puxa vida Meu plano não deu certo Vai devagar Isso é pesado Isso é pesado Era aí que deixaram a cabeça Só sei Pronto Agora, eu tenho tudo certo Seu rei Dona governada Que eu não sei o nome Nós viemos o mais rápido que pudermos Pois é, então Alguma notícia sobre o príncipe? Ai, o serviço secreto Está investigando Mas até agora Nada, Ludovico Bom, olha Eu trouxe a minha máquina De ideias Geniais Eu só espero Que essa geringonça Nos ajude Que essa geringonça aí Pode dar alguma dica De onde foi parar o príncipe Então vamos logo Vamos logo Vamos logo Explica como é que funciona A tal da geringonça Olha, a ideia é a seguinte Magistate Eu vou pegar o seu celular E vou conectar a máquina De ideias geniais Certo No momento em que o sequestrador ligar Eu vou conseguir rastrear O local onde ele está E aí vamos encontrar O cativeiro Onde está o príncipe Oh, excelente ideia Excelente Eu só espero que esse sequestrador Não demore muito a ligar É isso sim Calma, ligue lá Aqui é uma paladinha Abre 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 Conecta 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 Calma, calma Calma Conecta Alô Quem fala? Conte Carecaspa Eu sabia que você estava envolvido nesse sequestro Me devolve meu filho O quê? O quê? Tá O que você falou? O quê? O quê que você quer fazer com ele? O quê que você quer em troca? Ah Se quer um abdique do trono Mas isso nunca Não, 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 não Não, calma Não faça nada com ele Eu, eu Tá Tudo bem Eu Abandono O meu Trono Já, já Combinado Nossa Nossa Foi por um trinto Eu consegui Olha Eu localizei o cativeiro Ao que parece Fica numa tal de Cidade Abandonada Eu sei onde fica Vamos Vamos lá salvar o meu filho Vamos Vamos sim Claro que vamos Não, não, não O príncipe é de minha responsabilidade Vou sozinha Ah, fica mais Com licença, majestade Boa sorte Obrigado Boa sorte, viu Porque a Com licença, majestade Governanta Boa sorte Boa sorte Boa sorte Vamos falar que deu certo Lodovico Puxa vida Se eu escapar dessa Eu prometo que nunca mais vou fazer Travessuras Tipo assim Trocar os discursos do meu pai Fazer os meus amiguinhos Brigarem E nem vou Assustar os meus amigos Com os meus Ratinhos de mentira Tive uma ideia genial Tenho ótimas notícias Príncipe Nigo O seu papai Abriu de cor do trono Socorro Socorro Dois ratos Devoradores De gente aqui Socorro Dois ratos Devoradores de gente Sim, esses ratos Eles vão me demorar Socorro Eu não posso Não posso Deixar esses ratos Devorados E eu pisoneiro Se não Se não Não vai destruir De um milagre Posso Devoradores de Deus Me ajudem Vou abrir Calma Calma Já sei Um instante Calma Me ajude Me ajude Socorro Minha chave Achei É socorro, é socorro, é socorro, por lá, tudo demorado! Calma! Não se apavorem! Eu ajudo aí! Calma! Eu vou ajudar, vamos com calma! Sai daí! Afaste-se! Vamos! Afaste-se! Segure a chave! Vamos lá! Vai com calma agora! Ratinhos, vocês não vão... Vocês estão quase pegando eles! Vocês não vão devorar o meu prisioneiro! Espera aí! Esses ratos são de mim? De mentira! Titio! Carecaspa! Volta aqui, seu moleque travesso! Volta aqui! Volta aqui! Príncipe Nículo! Príncipe Nículo! Príncipe Nículo! Tiago, beleza! Como eu estava sentindo a sua falta? Meu amor, pronto! Agora você está sã e salvo! Vejo que você prendeu o Conde Carecaça! Ele não é muito esperto, não é? Vamos, vamos! Seu pai está esperando no palácio e está preocupado! Volta aqui! Volta aqui! Eu ainda serei o rei! O rei! Volta aqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira! Tem que torcer! Tem que torcer! Tem que torcer! Torbico! Doroteia! Será que a governanta vai conseguir salvar o príncipe? Vai! Vai! Claro que vai! Tem que manter a calma! Vai dar tudo certo! Nem foi! Preciso! Filho! Papi! 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 Uau, príncipe! Tchacatá! 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 Quando eu cheguei, o príncipe Nicolo já havia prendido o Conde Carecaça na Jaua! Não! Não! Chosa! Olha! O príncipe praticamente agora é um herói! É! Eu digo mais! Viva o príncipe Nicolo! Viva! Viva! Eu gostaria de falar uma coisa! Pode falar! Pode falar! Pode falar, meu filho! Me desculpem! Mas, imagina! Nem precisa desculpa, né? Mas é óbvio que precisa! Nossa, isso só fez bobagem! É ineducado, gente! A Doroteia tem razão! Desculpe por todas as travessuras que fiz, viu? Eu prometo que a partir de agora eu não vou magoar mais ninguém, viu Papi? Muito bem! Muito bem! Eu também prometo tomar muito cuidado com as amizades da internet! Porque nem sempre é a pessoa que a gente acha que é! Não é? Opa! É verdade! Muito cuidado com as amizades virtuais! Bom, príncipe! Você está perdoado, mas aproxime! Sim, papi! Sim! Eu também quero pedir desculpas e dizer que a partir de hoje o seu treinamento para rei será menos severo! Ah! Eu apoio essa decisão! E além disso, você vai ter vários momentos de brincadeiras durante o dia! Ah! 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 Obrigado, papi! É você demais! Eu tenho algo importante também a dizer! Príncipe Nicolo não precisa mais do meu treinamento! Como não? É claro que eu preciso! Não! Você deve ir à escola como todas as outras crianças do reino! Mas, governanta, e você? Eu vou seguir o meu caminho! Que caminho será esse, ah? Um caminho cheio de aventura! Príncipe Nicolo! Um dia você será um grande rei! Ah! Eu vou sentir muita saudade sua, governanta! Cuide-se, menina! Lindo! Adeus, majestade! Ah, governanta! Me dê um abraço! Adeus! Eu acho que eu queria um abraço também! Um abraço, um abraço! Um abraço! Eu brincadeira... Tchutchum! 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 Adeus! Adeus! Ela é ponta firme! Eu gosto dela! Que bacana! Durona! Durona! Muita gente boa! Ah! Meu filho então quer dizer que você... Prendeu o Conde Carecaspa na jaula Ah, prendi mesmo, viu, papi? Prendi, prendi Então vou mandar que os guardas prendam-no Papi, eu não sabia que você tinha um irmão gêmeo Na verdade, somos trigêmeos Aham O Feliz Gêmeo? Sim, eu e o Conde Carecaspa temos um irmão Ah, e ele também foi expulso? Não, 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 não Ele não era malvado assim como o Conde Carecaspa Ele apenas não gostava de muita ordem e de muita disciplina E resolveu morar fora do reino Ouvi dizer que ele virou pirata Pirata? Bom, mas mudando de assunto, que tal almoçarmos? Calma, vamos fazer um lanchinho Mas antes, vamos lavar as mãos Sim, sim, é o que eu manteio Porque é o papinho que eu tenho aqui Tem que ter essa análise Será que ter essa análise é tudo, hein? Tem que ter essa análise no tempo É por lá, é por lá É por lá Dona Téia! O pirata solitário viaja à noite e dia Procurando um amor que lhe traga alegria Chô, 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 solidão Chô, 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 solidão Chô, 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 solidão Eu sabia Eu sabia que você viria comigo, governanta Governanta? Governanta? Governanta não Pode me chamar De bela De bela Minha pirata bela E aí, gostou da nossa aventura? Então viva a sua Vai por mim Toda aventura vale a pena Aventura Aí vamos nós! Legenda Adriana Zanotto